Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vlog de faxina Eu vou continuar a faxina lá da minha cozinha Esses dias eu postei um vídeo aqui no canal Onde eu faxinei a minha geladeira, o meu freezer e os meus armários Hoje eu vou continuar a faxina lá na cozinha E faxinar o meu cooktop, o balcão, a pia e o forno Como é vídeo de faxina e dá bastante trabalho Leva bastante tempo pra gente fazer Eu estou gravando aos poucos Então vocês vão ver aí em etapas Bom gente, já estou aqui na minha cozinha E desse lado de cá está sim tudo limpinho Por causa da faxina que eu fiz Do lado de cá também tudo limpo Eu limpei todos esses armários Aí hoje a faxina é do lado de cá Eu vou limpar o meu cooktop O forno, o balcão E a pia Vou retirar primeiro essa cortina da pia Pra lavar E vou retirar todos os meus alumínios Que fica ali de baixo Música Música Legenda Adriana Zanotto Bom gente, estou aqui fora, relevem o barulho do vento, viu que está ventando bastante Eu coloquei todos os meus alumínios que eu areei aqui nessa mesa aqui fora Enquanto vai secando eu vou limpando lá dentro Eu mostrei aí um pedaço que eu estava areando a panela de pressão Não tem como mostrar tudo porque senão o vídeo fica enorme, né? Vamos lá para dentro para continuar a faxina Gente, eu já retirei a cortina da pia, já lavei, já está lá no varal secando Já esvaziei debaixo da pia, retirei todas as coisas dessa prateleira Os meus alumínios já areei, já estão lá fora secando E agora vou começar a faxina aí E vou também esvaziar o balcão aqui do cooktop para limpar ele todo Bom gente, abri a porta aqui do balcão para vocês verem Está bem bagunçado, de um lado eu guardo temperos em geral aí dentro E do outro eu guardo formas pequenas e canecões Essas forminhas para empadinha, forma de bolo inglês, essas coisas, sabe? Eu vou retirar tudo daí agora, vou limpar para depois a gente organizar E vou faxinar também o meu forno E agora eu vou fazer 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 o meu forno Peguei os paninhos que eu forno para não deixar ele riscado E já coloquei lá fora para lavar Aí limpei o balcão todinho por dentro, por fora Essa parte aí onde fica o forno Limpei também a parede lá atrás E limpei o meu cooktop Ficou tudo limpinho Agora eu vou fazer o meu forno Agora eu vou fazer o meu forno E lavar as peças do cooktop E agora eu vou fazer o meu forno 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 Olha gente, lavei todas as peças do fogão E lavei também a grade do forno E o forno já está aqui bem limpinho Limpei por dentro, limpei a porta E limpei do lado de fora Os botões E ficou assim Aqui atrás também limpei E agora eu vou fazer o meu forno Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, olha só, eu limpei a parede lá embaixo da pia, limpei a prateleira, o sifão, a cuba pelo lado de baixo Eu organizei os meus alumínios desse jeito aí, tudo arrumadinho e agora é só colocar a cortina Já deixei o chão limpo também porque eu quero retocar a pintura do piso e aqui debaixo do balcão eu também já coloquei meus paninhos aí que eu lavei, já secou, coloquei embaixo e organizei tudo assim, agora tá tudo limpo e organizado Esses meus temperos por enquanto estão aí, mas eu vou fazer um porta tempero pra eles, então isso aí vai sair tudo desse lugar Limpei também essa parede da pia que fica aí do lado do balcão e limpei a parede atrás do cooktop Minha cortina já está aqui sequinha e bem branquinha, agora eu vou pôr no lugar Música 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 Bom, prontinho pessoal Eu limpei o cooktop Olha só, bem de pertinho Pra vocês verem Tudo limpinho A parede ali atrás Como não tem azulejo Suja bastante Então também tá limpinha Aí aqui embaixo Limpei bem o meu forno Vocês viram Lavei a grade Deixei a assadeira dele aí dentro também E aqui embaixo também Tudo organizado Tá vendo? Com os panos ali limpo Tudo limpo A pia eu lavei Limpei embaixo Como já mostrei Fiz uma faxina geral A cortina eu lavei Já secou E coloquei no lugar E ficou assim Tudo limpinho Essas pecinhas Onde eu guardo sabão E detergente Eu lavei tudo também Eu uso duas buchas Uma bucha é pra louça E a outra pra lavar a pia Lavar a grade do forno Como eu fiz Limpar o fogão Essas coisas Lavei também A torneira A minha pia A minha pia ainda Está molhada Ali dentro Aí desse lado aqui Eu tenho Detergente E uma esponja E do lado de cá Eu tenho O limpa alumínio E aqui nesse potinho Fica outra esponja E sabão em barra Que eu gosto de arear Os alumínios Mas ficou assim Tudo limpinho Bom pessoal Coloquei esse pano de prato Bonitinho e limpinho Aqui na porta do forno E a minha faxina Ficou assim pessoal Tudo limpinho Cheiroso Nada melhor Do que uma cozinha Bem limpinha Passei desinfetante No chão Olha Meu cooktop Está brilhando Está vendo só Do lado de cá Pra você que ainda Não viu Eu vou deixar o link Da primeira faxina Aqui na descrição Desse vídeo Onde eu limpei Essa parte toda Aqui Vou deixar também O link do vídeo Onde eu reformei Essa mesinha branca Aqui na descrição Do lado de cá Eu já tinha mostrado Também está tudo limpinho Bom gente Então é isso O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Da minha faxina Aqui na cozinha E se gostou Deixe meu positivo No vídeo Se é novo Ou nova Por aqui Sejam todos Bem-vindos Ativem o sininho De notificações Para não perderem Os próximos vídeos Não esqueçam De compartilhar E assistir o vídeo Por inteiro Para ajudar o canal A crescer Não esqueçam De olhar a descrição Aqui do vídeo Também Onde eu vou deixar Outros links De outros vídeos Para vocês verem Bom Então é isso Aguardem os próximos vídeos Fiquem todos com Deus E tchau 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 Tchau